E você, já tem o cap do Leandro Brito, o cap oficial do samba? Se não tem, corra e adquira já o seu, o link para compra está na descrição do vídeo. Não deixe de me seguir no Instagram e também não esqueça de se inscrever no canal e deixar o like e o joinha, isso ajuda muito o canal a crescer. E já que você está tão feliz, dá um grito, simbora! Não deixe de agradecer, Deus em primeiro lugar, o sofrimento acabou, o pior é que você tá tão feliz, dá um grito, solta o riso, não disfarça. E já que você está tão feliz, faz a festa, cai no samba, mistra vaza. Já que você está tão feliz, já que você está tão feliz, faz a festa, cai no samba, mistra vaza. Já que você está tão feliz, faz a festa, cai no samba, mistra vaza. Já que você está tão feliz, faz a festa, cai no samba, mistra vaza. Já que você está tão feliz, faz a festa, cai no samba, mistra vaza. Eita vida, eita vida de cão, a gente ri, a gente chora, a gente arroa a sua, o coração. Eita vida, eita vida de cão, vivam os alunos! A gente tem mais que lutar, seguir a nossa diretriz, sonhar e tentar ser feliz, viver pra cantar e sorrir. É hora da gente assumir, é hora de darmos a mão, unir o novo neco e sorrir, gritando no nosso rosão. Eita vida, eita vida de cão. A gente ri, a gente chora, a gente abre o coração. Eita vida, eita vida de cão. Eita vida maravilhosa! Eita vida, eita vida de cão. A gente ri, a gente chora, a gente abre o coração. Eita vida, eita vida de cão. E vai seguindo a viola, viola! E essa música em homenagem a mulherada, o André, o Lucas de Oliveira e o André Renato. Eita vida, eita vida de cão. Eita vida, eita vida de cão. Eita vida com um ímpio de cão. Simbora! E o conquistador Diego Amistado 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 E o conquistador E o conquistador Bianca E o conquistador Diego Amistado Eu sou de Jorge O meu dinheiro da luta E no meu caminho todo Eu sou de Jorge Eu sou de Jorge O santo querido do povo Que vença nas provas de fogo Eu sou de Jorge Eu sou de Jorge Eu sou de Jorge Oh 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 Lalaia, Lalaia 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 Oh 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 Lalaia, Lalaia, Lalaia 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 Eu sou de Jorge Todos nós somos Graças a Deus Grande a frente Amar é tão sagrado pra quem sabe amar Jamais confunda amor com se acostumar Tem que puçar, tem que apostar a todo tempo Pra que o nosso sentimento possa renovar Hipocrisia é pintar uma moça de fachada Quando chega em casa Cada um vai pro seu lado Não tem cheiro, nem abraço, nem carinho Boa noite, sem beijinho Dorme junto, separado Nem casal que espanta da foto na rede não é de verdade Eu ainda acredito na borda de prato, na borda de ouro Tem amor que é pirado Tem amor que é pirado E quando a gente se ilude É a cabeça E aí É mentira É mentira Que completa sua felicidade É verdade É verdade Quando a maré não dá pra peixipar vira É mentira É mentira Quando tá junto na alegria ou na diversidade É verdade Então filma lá LALALAYÁ Pra ficar bonito Tá bom ALALALALAYÁ CHURURURURURURURU Alô Vincão Alô Perrude Alô người Amar é tão sagrado Pra quem sabe amar É isso aqui ó Valeu Marquinhos Vindio meu parceiro Obrigado.